Fala aí meu clã, beleza? Pura Gaspar na área trazendo pra vocês mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês uma nova ferramenta do YouTube chamada Superchat que você vai poder ajudar o seu criador favorito. Então bora pra lá galera, puxa pra tela! Então meu clã, seguinte, olha só, quando você estiver assistindo uma live, se estiver lá assistindo a minha live ou de um outro criador de conteúdo que você gosta no bate-papo, aqui no lado sempre fica o bate-papo e tal, tanto no celular como no computador e vai ter essa nova opção, pra todos os que estiverem, pra todos que o YouTube liberou, vão ter essa opção aqui essa cifrão aqui, só pra você passar o mouse que vai estar escrito Superchat, você clica em cima, enviar um Superchat Nesse Superchat você vai fazer uma doação para o seu criador, pra você estar estimulando, porque o YouTube não paga nada pra gente pra fazer live todas as lives a gente fica aí 3 horas, 2 horas, 4, 5, já cheguei a fazer live até de 12 horas e o YouTube não dá nada pra gente quando a gente tá fazendo live, certo? Então, vocês podem estimular o seu criador de conteúdo a continuar fazendo lives a continuar fazendo aquilo que vocês gostam de assistir às vezes vai ser um valor baixo aí, que não vai afetar nada na sua economia e que pode agradar muito o seu criador de conteúdo então galera, aqui temos uma informação, o Superchat é uma forma nova e divertida de se conectar com os criadores de conteúdo que você adora quando você compra no Superchat, sua mensagem se destaca entre a multidão e quanto mais você paga, mais tempo o seu bate-papo permanece ao topo do feed dessa forma você garante que seus criadores de conteúdo favoritos e todos os que assistem o conteúdo vejam a sua mensagem então sua mensagem vai ficar lá destacada, sempre que se você, ah eu quero mandar uma mensagem aqui que é muito importante essa pessoa que tá fazendo a live veja, então você tem como mandar uma mensagem ali pagando um pouquinho que ela vai ficar travada lá em cima no feedback, no feed então com certeza a pessoa vai ver, não vai ter como ela não ver o criador de conteúdo também recebe uma parte dos lucros com sua compra então se você donatar 2 reais, esses 2 reais não vem todo pra mim uma parte fica pro YouTube, entendeu? então pra vocês verem, tudo que a gente faz no YouTube, uma parte é deles não é tudo que vem pra gente e aqui galera, olha só, vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como que funciona você pode começar com 1 real com 1 real você não pode mandar um texto esse 1 real aqui é mesmo só pra você colaborar mesmo com o seu YouTuber aí aí com 2 reais você já pode mandar um texto de até 50 letras 50 palavras, não, letras, 50 letras aí você vai aumentando aqui, você tá sempre puxando essa barrinha pro lado aqui você pode alterar o valor aqui também, ah eu quero donatar 7 conto aí você só trocar aqui, aí você pode, quero 65 reais você coloca quanto você quiser ou você pode vir nos preços padrões que já tem aqui que é só você rolar a barrinha e cada valor vai aumentando aqui, ó essa daqui não fica travada, a de 2 reais porém você pode mandar uma mensagem ela vai ficar em relevo a de 5 reais, ela fica 2 minutos travada você pode escrever 150 letras aí você vai aumentando e vai aumentando o tempo e a quantidade de coisa que você pode escrever chegando até as 5 horas e 350 letras beleza, depois você escolheu aqui o que você quer ah, eu quero donatar 5 conto aí você pode escrever sua mensagem aqui embaixo e colocar comprar e enviar depois disso galera, você vai vir pra essa tela de compra ela vai ser vinculada à sua conta do YouTube sua conta no Google no Google Play, por exemplo se você tiver já um cartão vinculado lá você não ia precisar de adicionar cartão você vai poder usar o cartão que está vinculado lá caso você não tenha, é só você clicar aqui adicionar novo cartão de crédito você adiciona, coloca os dados do seu cartão o nome não sei se o nome da minha mãe está aparecendo aqui apaga aí aí coloca o nome do titular do cartão o número do cartão cá em cima aí você preenche direitinho beleza, coloca o endereço e coloca comprar aí você vai comprar o valor igual aqui, 5 reais comprou donatou pro seu YouTuber e essa mensagem vai ficar aparecendo igualzinha ela está aqui ela vai ficar aparecendo no chat beleza galera então conta com a colaboração de vocês guarda seu dinheirinho aí pra colaborar com a gente aí em fevereiro que eu vou fazer bastante live esse mês tamo junto aí se você quiser fazer uma donate diferente ah não, eu quero fazer uma donate meu Gaspar não está online em live agora é só você ir na descrição desse vídeo ou de um outro dos próximos vídeos também que está escrito lá donate você vai poder doar pelo Paypal beleza galera tamo junto aí muito obrigado pela view de vocês conto com vocês nesse mês aí vamos correr aí fazer bastante live é nóis tamo junto valeu e fui